se você está no canal veja que esse é mais react de comida de rua indiana mais um vídeo na sessão comidas de rua pelo mundo então vamos conferir mais um vídeo do canal Ant Mumbai para quem não sabe é um dos principais se não principal canal de comida de rua indiana do YouTube não visite conheça um canal muito interessante tem muito conteúdo legal no Ant Mumbai e também não se esqueça né de você seguir o nosso canal se inscrever que os nossos vídeos é sempre de quinta segunda às sete horas da noite horário de Brasília então para você sempre receber as novidades se inscreve ative o sininho de notificações vão colocar em tela cheia e esse vídeo que eu acho que deve ser interessante porque muita gente reparou que nos vídeos da Índia principalmente Índia Paquistão quando tinha os vídeos aqui do Rashid Hussein a maioria das vezes né quem tá cozinhando é um homem e aqui a gente gente vai ver uma moça cozinhando peça com sanduíche de panique aquele queijo branco que vem de lá é produzido lá na Índia vou colocar em tela cheia e ver é isso mesmo é só a moça coloca até um incenso olha só uma coisa da da religião né e é o food truck indiano e e o meu meio momento aí tudo bem tá bem arrumadinho e aí pepino a galera por enquanto tá bem arrumadinho é aqueles ingredientes que sempre tem que ter na as comidas indianas pepino cebola roxa daqui a pouco vai ter tomate pimentão e aí o repolho oi não alface tô ficando maluco eu acho que a primeira vez que eu vejo alface em comida de rua indiana em geral esse pão é repolho mesmo e aí 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 eu falei que ia ter um tomate aí e aí e aí e aí e aí e aí eu paneira eu já mostrei aqui para vocês como é que é produzido esse queijo em quiser depois pesquisa aí e o panismo no nossos vídeos aqui no canal Então ela colocou só o paneer Um pouquinho de manteiga E por enquanto O pimental Esse é um molhinho barbecue Deve ser um monte de soja Pimenta e maçala A gente, vamos falar a verdade O food truck dela Tá bem arrumadinho mesmo Mas porque a gente tá acostumado a ver nos vídeos da Índia Agora, eu não sei Eu tô achando que aquele molho realmente era de churrasco E até estranho, né? Índia Com molho barbecue Não sei Pode ser também molho churrasco Mas tava com muita cara de ser molho churrasco Ah, é só... Foi basicamente o queijo e o pimentão só Quando eu coloco a frigideira Achei que ela ia colocar mais coisa Tomate, talvez Um sanduíche mais frio, né? Na parte aí que... Do queijo O pimentão é um sanduíche frio Ah, tem até uma misteira Ah, gente Olha isso daí, pô Você vê que o... O grillzinho dela não é... Não é novo nem nada Mas olha Tá limpinho A moça é caprichosa Então, você está prontando o churrasco? Sim Ok Ok Então, você está prontando o churrasco? Sim Hum, foi peixe aí É, eu tenho certeza Muita gente caralha esse sanduão, ó O prédio do churrasco é R$ 160 R$ 160 Ou o rádio do churrasco é R$ 1 Rádio do churrasco é R$ 1 Rádio do churrasco é R$ 1 O prédio do churrasco é R$ 1 A região que está em construção A gente vê uns prédios de construção ali no fundo Mas tem até descarte material de construção ali na direita, né? Fica em surate Não sei que região que é, ó Mas é uma barraquinha chiquezinha Tem até um letreiro ali personalizado Mas tá aí, galera, ó Interessante esse sanduíche Comenta logo abaixo quem é que experimentaria Esse sanduíche, né? Indiano Sanduíche de panir Esse queijo que é bem tradicional lá do país Então, galera, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Peço que você deixe seu like Então me comente logo abaixo Eu sempre leio todos os comentários Muitas vezes eu até demoro, tá? Uma semana ou até um pouco mais Mas eu sempre leio todos os comentários E fiquem tranquilos, né? Que os abraços, né? Eu tinha prometido pra vocês aí Mandar os abraços Logo em breve eu vou separar todos os comentários, tá? Porque eu tenho que printar os comentários Separar aqui E aí eu gravo o vídeo Mandando recado pra todo mundo, tá bom? Que mandou aí na última semana Então é isso E se você é novo aqui no canal Então se você já assiste os nossos vídeos Mas não está logado a uma conta no YouTube Ou não tem uma conta no YouTube É super tranquilo Basta você criar uma conta no Gmail É de graça Em dois minutos você cria a sua conta E com isso você consegue comentar nos vídeos Se inscrever Ajuda demais E você consegue interagir aqui comigo, ok? Vou ficando por aqui Valeu demais por assistir E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí